Fala galerinha, começando mais um vídeo, cheguei aqui no Otávio, como vocês virem no último vídeo, meu brother aqui ó, parceiro do canal, boa demais, isso aí, olha o tanto de moto aqui mano, hoje o trem tá aquele jeito, olha só, fãzinha, fala pra galera hoje o que que você tá fazendo aí, cara, hoje a gente tá aqui ó, com essa fã zerada, se liga, 3 km rodado, descendo a concessionária direto pra cá, a gente vai fazer uma vitrificação pra proteger e mantê-la zero, é por mais que, ah, é uma moto zero, não tem que corrigir muita coisa, depois eu vou mostrar pra vocês que tem, ela tá com bastante marca, mas o intuito aqui é fazer um tratamento voltado pra proteção, pra mantê-la zero, minha moto, dá uma lavagem nela né, a bezerzinha, VTO, polimento e vitrificação também, pintura, plástico, é, motor, fazer a vitrificação completa e a ZX6, essa aqui tá toda original, é, veio pra lavagem simples também, inclusive tá à venda hein galera, 3 e 400 rodado, na concessionária é 90 a 120 dias, essa aqui tá pronta entrega hein, tá zero. Por incrível que pareça, eu falei isso no vídeo agora, que assim, você vai na Kawasaki, não tem moto lá não mano, não tem, tem nenhuma, não tem, aí ó, uma moto tá em estado de zero, pneu extremamente novo né, igual eu falei, 3 e 400 rodado, é, geradinha. Então assim, a moto tá extremamente zero, bem cuidado, acabei de dar uma lavagenzinha simplesinha nela ali, em relação da top, sem nenhum pontinho de ferrugem, então assim velho, pra quem tá precisando de uma moto, queria comprar uma zero e não quer esperar, essa aí tá praticamente zero, fechou? Pois é. Bora mostrar pra vocês aí um pouquinho dos trâmpicos que a gente vai fazer, tanto nessa moto, quanto numa outra que vai chegar daqui a pouquinho pra vocês verem hein. É isso aí, deixa o like rapaziada. Aí rapaziada, ele tá fazendo um tratamento ali agora na pintura, como é que é isso aí mano? Polimento, que no caso a gente tá fazendo o nivelamento do verniz né, ela vem com bastante marca, alguns hologramas aqui e tudo, aí eu tô fazendo o tratamento pra nivelar, deixar o brilho excepcional pra gente aplicar o vitrificador por cima. Que aplicar uma proteção aí de 3 anos de durabilidade em cima da pintura danificada é complicado né? Pois é. Então vamos dar um talento, deixar ela zero, de verdade, depois eu vou mandar uma foto pra vocês e você posta aí. Isso. É, tá bem danificado, principalmente esses plásticos aqui. Aí dá um tratamento geral nela e... Explica pra rapaziada o que que é holograma. Holograma, vamos lá, que a gente tá fazendo um processo de polimento né, tem aqui a boina, composto polidor, é, isso tudo é abrasivo né, ele vai girando ali em cima do verniz e vai desgastando. Então se você não fizer um bom acabamento, é, vão ficar marcas de agressividade, vão ficar marcas dessa abrasividade aqui e mostra direitinho o... Pulei. Pulei. Faço parte. Depois você corta esse... Ah, vai, vai. É, e vão ficar as marcas do, da boina, dos abrasivos mesmo, passando aqui na, na pintura. Então o ideal é a gente vem aqui, remove isso. Basicamente o holograma é uma agressividade grande no processo de polimento, é uma falta de acabamento. Então a gente vai vir dando acabamento e mover os risquinhos que tem aqui e é basicamente isso. Deixar a pintura como ela deve ser. É isso aí. Top. Aí galerinha, limpando a relação da moto, igual eu falei com vocês. Pra quem tem curiosidade em saber aí, ó, que tipo de produto que o Otávio usa pra limpar a relação, qual que é, mano? Cara, aqui nesse caso eu tô usando o Strike, da Monix, muito bom pra limpar. Tem ali também, ó, esse aqui, ó. Removedor de graxa, cola, bicho, da Fincher também. São produtos muito bons, mas qualquer outro removedor de graxa aí da sua preferência, vai fazer a mesma função, ó lá, graxa aqui já, pegando ali, já escorrendo. Rapaziada, é engraçado demais, ele burrifou ali, mano, e já tá escorrendo, velho. Nem passou o pincel. Nem passou o pincel, se eu bater sujado aqui já ficaria zero. O pincel vira mais um mero detalhe. Mas também vai de acordo com a relação, né? Uma relação que você sempre mantém zero, sempre mantém ela limpinha, não deixa encrustar muita sujeira. Aí é mais fácil de limpar. Agora tem gente que fica com 3 toneladas de graxa aqui, 3 centímetros, que a corrente aumenta. Aí essas aí vai um vidrinho desse aqui fácil. Se eu quiser. O que você vai com o Wi-Fi isso aqui, velho? Uma, eu já tirei, pra você ter ideias. Ah lá, vidurado ali. Tinha, né? Só que não funcionava. Meu 4G era mais rápido, era mais rápido que o Wi-Fi. Eu tenho que colocar um da hora aqui, não funciona. Não tem fibra. O brother Fabiano chegou aí, ó. Olha lá. Vai pegar o maninho falando da Wi-Fi. Rapaziada, vocês vão ver no próximo vídeo aí eu falando sobre a motoca do Fabiano, aquela lá fora, ó. Tá? Que é a Triumph. A mais completa de BH. 7,65 RS. Pegadora de 6,36. E aí? Vou levar atrás, vou levar outro também que ela vem. Entenderam? Aqui virou concessionária. Vai ganhar minha bingada aqui, galera. É, ó. Virou concessionária aqui agora. Se quiser, vai vender até o Fabiano no quilo. Não tem muita coisa não. Viu na capa do jeito que eu vou. É barato. É barato. Rapaziada, se vocês quiserem ver uma binga, que é uma 6,36 de uma 7,65, é só sentar aí no canal 4 cilindros, lá no Max Space. O Fabiano ficou 2km de distância de mim, só que pra frente. O Fabiano ficou 2km de distância, só que pra frente. Ele tá me mostrando, chegou a mostrar a casa dele. Cê tá doido. Ô, velho, tem como acompanhar o Fabiano ali, não, zé? Tem que ir pra trás. Não é? Não é quando ele tá na sua frente. Olha lá, também bem, toma uma volta a mais. É, uma volta. Eu parto o tempo na Daytona, tá? Na Daytona eu tô mirando mais rápido nesse vídeo. Sério, velho? Sabe o que eu acho engraçado? Do dia que eu vi você andando lá no Mega, na Daytona, eu tava achando que cê tava andando mais naquela ali do que na Daytona. Ah, mas, velho, eu fui andar bem só no final do dia, velho. Acho que minhas duas últimas baterias que eu entrei, que eu andei bem, mano. O dia inteiro eu apanhei pra moto, mano. Até eu acertar a suspensão, velho, fiquei mexendo na suspensão na moto o dia todo. Eu fui andar bem só de noivo, Claudinho. Ainda na relação. Eu fui andar bem só no final da tarde. A gente foi assim, outra coisa, eu fui andar bem, velho, já não tinha pneu mais. O pneu já tava acabando. Tava só com os piatuns, entendeu, só. Só de cargar agora. Tá zero. Agora, sabe o que eu fiquei impressionado, Fabiano? O dia lá, o Leo, na ZX6, dando um cacete na S1000 Carbon. Porra! Muito anda ali dentro, mano. E aqui, os dois andam muito, tá? E o Leozinho na frente, filho. Tá muito anda lá, mano. E o Lago Mega lá, mano, você cansa rápido demais, velho. Você cansa muito rápido e você não tem como se acelerar a moto, velho. É. Faz um Lago aí. Vai lá. Aí, rapaziada, ele passou ali rapidão, agora enxava e já era. Só secar e não vai ficar. Obrigado. Tops